Eu chamo o Ramon, Ramon Araújo que tá comigo. Ramon, você tá conversando com o condutor da carreta, a gente volta a falar sobre o assunto da carreta. Pois não, Ramon? É com você, Ramon. Tribuna Livre. É isso mesmo, Bruno. Tamo aqui, ainda na BR-101, e a gente conseguiu aqui falar, né, falamos aqui com o Edaí, que é o condutor da carreta. Ele se colocou à disposição pra conversar um pouco com a gente, pra falar sobre como aconteceu isso daí. Edaí, antes de mais nada, meu irmão, obrigado por estar falando conosco. Queria que você falasse como é que foi que aconteceu isso, né, esse momento do tombamento aqui da carreta. Sim, foi em volta de umas 11 horas. Eu tava vindo de Fortaleza, ou de Recife pra Fortaleza. Aí eu fui fazer um... Desviar. Fui desviar, desviar não. Fui ultrapassar um veículo, um caminhão-baú-truque. Na hora que eu fui ultrapassar, ele pegou e... Não sei se ele bateu num buraco ou cochilou, ele jogou pra cima de mim. Aí, na hora que pegou no meu retrovisor, eu tirei um pouquinho dele. Na hora que eu tirei, o meu caiu no acostamento do lado de lá e desceu o meio-fio. Aí, na hora que desceu o meio-fio, eu não consegui segurar. Aí foi o que aconteceu aí. Edaí, a gente dá pra ver aqui que você ficou um pouco machucado. Você recebeu algum atendimento? Você tá bem? Recebi, recebi o atendimento da SAMU. A PRF compareceu no local também. Recebi o atendimento legal, mas tô bem. Graças a Deus, não aconteceu nada comigo, não. Graças a Deus. Agora, assim, vendo essa situação, vendo o pessoal levando a carga, teve até gente que tava tentando pegar ali o step, né? A gente conseguiu até uma captura das imagens. Você vendo toda essa situação, como é que você se sente, meu amigo? É, eu sinto indignado, né? Porque eles não ligam pro ser humano hoje, né? Hoje o ser humano é o de menos, né? O que eles querem mesmo é a carga, é step. Levou o step, levou o tacógrafo do caminhão. O cara tava agora querendo entrar dentro do caminhão pra pegar as coisas. É só indignação, só, né? Seus pertences pessoais, pelo menos, você conseguiu recuperar? Só minha bolsa. Minha bolsa tá ali, o resto, nem sei onde tá. Depois que eu vou averiguar pra ver se eu acho alguma coisa. Ué, daí. Eu desejo que você consiga se recuperar dessa situação, meu irmão. Espero que realmente você consiga sair daqui e realmente se recuperar, porque realmente é uma situação complicada. Não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil passar por essa situação, inclusive vendo o pessoal levando a carga, né? Aí é que torna a situação ainda mais revoltante. É total compreensível, né? A indignação do Edaí. E a gente tá aqui, continua com as imagens, a gente mostrou aí pra vocês o momento que o pessoal tava tentando levar até o step da carreta, meus amigos. Se o pessoal puder, leva tudo. Leva tudo, não deixa nada. E realmente a gente fica triste com essa situação, Bruno. Você que tá em casa assistindo o Tribuna Livre. É uma situação triste. Triste porque mostra muito do que tá faltando no ser humano hoje em dia, né? Quer ter mais essa compreensão, essa compaixão com o próximo. A gente vê que essa situação é complicada, mas tem também os momentos de esperança, tá, Bruno? A gente também aqui, nos bastidores, a gente pôde ver algumas pessoas da população ajudando o caminhoneiro, o condutor, o Edaí. Teve gente que trouxe água pra ele. Então, são também momentos que trazem um pouco de esperança pra gente ainda na humanidade. A gente sabe que tem muita gente que tá fazendo coisa errada, que tá fazendo aí, tá saqueando, né, a carga, mas também tem muita gente aqui que tá prestando ajuda também ao caminhoneiro. Tem pessoas que estão prestando ajuda, então isso também renova um pouco as esperanças na humanidade, né? A gente sabe que é complicado a gente ver essa situação, a gente noticiar esse tipo de coisa. Mas é isso, Bruno, é isso, a todos que acompanham o Tribunalinha, livre, a gente volta com vocês com essas imagens aí do nosso cenegrafista Erivelton Lins, mostrando tudo o que tá acontecendo aqui na BR-101, nesse tombamento que aconteceu, com essa informação, né, que aconteceu ontem, né? Na noite de ontem, ainda de quinta-feira, por volta das 11 horas, e que aí foi madrugada adentro, o pessoal já estava saqueando durante a madrugada e continuou na manhã desta sexta-feira. Eu volto contigo, Bruno. Eu não consigo compreender a maldade e a perversidade humana até que ponto ele vai chegar. Percebam, nós estamos diante de uma carreta tombada, aí é um prejuízo. Não importa quem, se tem seguro ou não, alguém tá no prejuízo, certo? Aí você vê aí dois marginais, que são dois bandidos, né? Foca por gentileza, deixa a tela cheia nesses dois rapazes aí, por gentileza. Deixa a tela cheia por gentileza. Os caras estão tentando roubar o pneu, rapaz. Ei, dá uma tela cheia neles aí, pra quem tá em casa ver. É vocês aí da região, ó. Grava quem é da região aí agora e coloca nos grupos de WhatsApp pra todo mundo ver. Esses dois camaradas aí, ó, são moradores aí da região. Não há dúvidas. BR-101, próximo a Mumbaba, ponto de Mumbaba. Carreta tombou. Aí a turma falou, ó, nós vamos liberar aqui os produtos. Vocês podem pegar os produtos. Ah, os caras foram o quê? Roubar o estepe, o pneu, rapaz. E aí, diga aí, o cara fazia isso, pô. Isso é uma perversidade muito grande, ó. A gente tá mostrando agora, é um flagrante da TV Arapuã. Tá bem? A TV Arapuã tava lá no local agora, nossa equipe mostrando. Isso é incrível. Isso é um nível de perversidade que a gente não consegue compreender como é que chega a esse ponto. Ó, os caras tão lá na parte de baixo, tentando tirar o estepe, pô. Isso é coisa que se faça, velho. O cara tentando tirar, ó, o de vermelho lá, ele tá com um pedaço de madeira, ó, tentando forçar pra levar o estepe. Ô, 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 cara, você não tem nenhuma moto pra andar. Aí quer pegar um pneu pra quê? Você quer fazer o quê com esse pneu? É pra manter a prática em dia? É, tá treinando, tá se exercitando? Pô. A região todinha aí, ó. Pega o vídeo dele. Isso o pai pode estar assistindo, a mãe, a namorada. Ei, se tiver a esposa dele, ó, o que é que o teu marido tá fazendo, ó? Ó, o que é que o teu esposo tá fazendo? Ó, o que é que o teu namorado tá fazendo aí, ó? Rapaz, o cara da carreta lá desesperado, porque tu perdeu a carga, tombou. Ah, os caras se aproveitando, fazendo isso, velho. Meu Deus do céu, e o cara tá com a bolsa nas costas. Ó, ajuda, são os dois, ó. A ação é dos dois. Era bom que a civil identificasse, chamasse os dois lá, pra ficar pelo menos com a notação criminal. A polícia civil fosse lá. Eu vou, inclusive, mandar o material pra polícia civil agora. Vou mandar esse material aí, ó. Vou mandar esse material agora pra polícia civil. Dos dois aí, que os dois, com certeza, serão identificados ali na região facilmente. Pra que os dois sejam identificados e punidos por isso aí. Rapaz, como é que pode, ó? Vou até chamar o menino da Nascido Chauvai, senão eu vou chamar... E aí, moito, como é que tá? Hoje tá uma maravilha, é melhor ainda. Nascido Chauvai, dá um recado.